Ó, pessoal, fiz a minha outra asinha também, já desfiei, tá vendo? Uma tem que ficar ao contrário da outra, pra na hora que costurar aqui no corpo, ó, os detalhes ficar pra trás, tá? Das penujinhas, sim, ficar pra trás. E pra finalizar agora, é só você pôr a ponta aqui na agulha e pegar as laçadinhas de fora de cada ponta aqui, ó, pra fechar esse círculo. Passem todas elas, pegando aqui a laçadinha do lado de fora, ó, peguei em todas, é só puxar, tá vendo? Fechou o círculo, faz um nozinho aqui, para que fique bem arrematado, agora eu vou passar esse excesso dessa linha aqui pra cima, ó, bem aqui em cima, pra gente fazer a costura no corpo. Que daí a gente usa essa mesma linha pra costurar lá no corpinho. Aí você puxa de um jeito que não vai deformar a asa, né? Ó, puxou aqui pra cima, eu vou fazer um nozinho aqui, porque na hora que costurar no corpo, se eu puxar essa linha, não deforma a asa, pronto. Esse nozinho aqui vai firmar a linha para não deformar a asinha. Você observa aqui, ó, aonde tem as diminuições, tá vendo? Onde tem esse leve, essa diminuição que nós fizemos. Essa parte é pra frente, então eu vou posicionar essa asa aqui, ó, tá? Porque essa diminuição vai ficar pra frente e logo em seguida eu posiciono a outra asa aqui do lado. Que aí vai ficar certinho do jeito que a gente precisa. E eu vou mostrar aqui como eu costuro essa asa, pra você fazer a sua costura aí com facilidade também. Posicionou, viu que tá certinho, deixou a frente aqui, você pega uma laçada no corpo, é uma costura muito simples, viu? Não tem segredo não. Ó, passa no corpo, vem na asa, sempre pegando aqui, ó, por trás na asa e passa no corpo. E assim eu vou passar várias vezes até eu perceber que essa asa tá bem firme. Se você quiser que ela faça isso aqui, ó, quando, por exemplo, pra criança brincar, né, levantando a asa, você costura só na parte de cima aqui, ó, só pegando apenas um ponto, sempre no mesmo ponto no corpo e um ponto na asa. Sempre no mesmo lugar, que você vai ver que vai dar pra fazer esse movimento. Se você quiser que a asa fica fixa, você passa em vários pontinhos diferentes que a asa fica fixa. Se quiser que faça esse movimento, ó, que levante, costure sempre no mesmo ponto, tá? Fez isso várias vezes, arremata e pode cortar o excesso e já costura a outra asa do outro lado, tá bom? Ó, pessoal, já fiz a costura, como ficou. Agora, nós vamos pegar o fio amarelo e nós vamos fazer um círculo mágico, é bem simples, tá? Essa pecinha que a gente vai fazer agora. É só colocar seis pontos baixos dentro do círculo e fechar o círculo e cortar o fio. Vai ficar desse jeito, tá? São seis pontos baixos dentro do círculo mágico. Aí, você pode arrematar essas duas pontas aqui. Vem aqui pelo avesso, arremata, faz um nozinho e só deixa a pecinha assim, desta forma. Ó, pessoal, então, feito o círculo, aí eu vou pegar aquela mesma lã, do mesmo tamanho que a gente fez aqui na asinha, que aí depois a gente pode tá aparando as pontas. Eu vou cortar seis e vou colocar em redor aqui, ó. E eu vou pegar essas laçadinhas aqui, ó, de cima de cada ponto, tá? Não vou pegar lá a parte de trás, não, só essa laçadinha de cima. Em cada pontinho desse, ó, eu venho aqui no próximo, pego uma laçadinha de cima, dobro a lã no meio, e passo aqui, ó, puxo as duas perninhas dela. A mesma coisa que fizemos lá na asa, nós vamos fazer em todos os pontinhos aqui desse círculo amarelo, tá? Então, serão seis pedacinhos de lã ao redor aqui do círculo. Aí, depois que você fizer isso, você já pode desfiar essa lã. Ó, pessoal, tô aqui rasqueando, né, tô penteando a lã. E agora eu vou cortar um pouquinho desse excesso para mostrar como que eu vou fazer. Eu vou cortar aqui, deixando uma circunferência bem certinha. Pode ser que ainda vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou deixar passando. Depois que eu fixar lá no rostinho, se eu achar que ficar muito grande ainda, eu tiro mais um pouco, tá? Se você quiser, pode fazer da mesma forma. Esse que a gente cortou, você vai guardando, que a gente usa num próximo trabalho. Ó, eu vou tirar mais um pouquinho. Não precisa ficar exagerado, não, porque senão fica esquisito, né? E no centro desse amarelo, nós vamos colocar o olho. Nós vamos prender o olhinho, tá? Mas, pra isso, vamos deixar bem certinho a forma que a gente precisa. Deixa eu ver se desse lado vai ficar melhor. Ó, do avesso fica melhor, tá vendo? Então, você pode colocar pelo avesso, tá bom? E aqui, você tem duas opções. Ou costura, ou cola. Você usa a linha amarela e costura, pegando a laçadinha aqui e no rosto. Aí faz a costura. Ou senão, você passa a cola e fixa no lugar. Tá? Aí é sua opção. Vou passar a cola aqui e vou colar para fixar no lugar, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer com o outro olhinho aqui do lado. Se ficar muito grande, eu vou cortando o excesso de lã. Ó, pessoal, finalizei aqui a parte do olho. Aqui, ó, nós vamos cortar do mesmo tamanho dessa parte de cá, tá? Você vai puxar esse que sobrou do meio pra cima e pra baixo. Esse você não vai cortar, só corta se sobrar demais. Mas aí, você vai aparando assim, ó, tá? Pra ficar parecido um lado com o outro. Mas é assim que vai ficar a nossa corujinha, o rostinho dela, tá? Ela não é toda penteadinha, ela é meio que bagunçado, né? Na parte do olhinho, ó. Só diminui mesmo pra ficar bem bonitinha a parte da cara dela. Olha que massa que fica. Fica bem legal, né? Aí, se você ver que a lã não tá desfiada certinho, você vai desfiando. Vai fazendo, vai cortando e vai desfiando, tá? Aí, esse aqui do bracinho, você pode deixar assim, você pode encolher ele aqui pro corpinho. E também pode aparar e deixar bem curtinho. Aí, é a forma que você quiser, tá bom? Não vai influenciar aí, não. Aí, é do jeitinho que você preferir. Pessoal, pra fazer a patinha da nossa coruja, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar um pedaço maior pra fazer a costura depois e vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho na primeira e faço um ponto baixíssimo. Então, eu fechei esse círculo. Agora, eu subo uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, nós vamos ficar com seis pontos baixos. Feito os seis pontos, eu vou finalizar a carreira no primeiro ponto que nós iniciamos. Já subo uma correntinha e vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos ficar com seis pontos baixos em cada carreira. Aí, você faz a carreirinha, finaliza e vai fazendo assim, ó, que vai se ajeitando, tá? Ó. Então, eu tenho três carreiras de seis pontos baixos. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, e vou puxar essa linha que nós deixamos pra fazer a costura pra cá. Que é aqui que ela tem que ficar. Agora, a gente vai fazer os três dedinhos da coruja. Eu vou subir uma corrente e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer quatro correntes. Volto na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na minha última corrente, um ponto baixo. Ficou desta forma. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Ficou desta forma. Feito um ponto baixíssimo, eu vou vir aqui, ó, no pontinho do lado, subo uma corrente e já faço um ponto baixo. Subo novamente quatro correntes. Volto na segunda. E faço um ponto baixo para cada corrente. Meu terceiro ponto baixo. Agora, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Já subo uma corrente, venho no próximo ponto. Subo um ponto baixo, subo quatro correntes e volto na segunda e faço um ponto baixo para cada corrente. Fiz meu terceiro ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no próximo espaço que eu tenho. Feito isso, pode cortar o fio, puxar a linha assim. Ó, ficou desta forma. Aqui, eu vou arrematar, eu não vou fechar esse círculo, o pezinho vai ficar assim mesmo, porque não é uma peça grande, então não precisa você fechar esse círculo e nem colocar enchimento. É só passar essa linha aqui pra dentro, ó, pega um pontinho aqui de dentro, faz um nó, desta forma. Vou passar aqui por baixo de alguns pontinhos, só pra cortar esse excesso. Agora, é só colocar essa parte de cima aqui na agulha para fazer a costura no corpo. Então, coloquei aqui na agulha, você vai posicionar um dos dedos assim pra frente e vai colocar assim, ó, onde nós tivemos a diminuição, né? Na parte aqui da frente, e você vai pegar um pontinho no corpo, você vai circular essa costura. Não faz a costura com a perninha fechada, não, faz circulando esses seis pontos, sabe, ó? Vem aqui, ó, do ladinho. Pega um pontinho aqui, porque se você fizer ele fechadinho, ele não fica tão legal. Então, você vai circulando a perninha aqui no corpo. Quer ver? Assim já tá quase que bom. Ó, tá vendo? Ele já fica, ó, até fica em pézinho, só com o pé, tá? Aí, faz mais uma vez, essa mesma sequência, eu gosto de costurar duas vezes, só pra deixar o trabalho bem firme. Aí, você arremata e esconde o fio pra dentro, tá? E a mesma coisa, você vai fazer com a outra patinha e costura aqui do lado. Ó, pessoal, finalizei a costura das perninhas, né, da patinha da nossa coruja. Olha como ficou. E assim a gente finaliza o nosso passo a passo. Ó, os detalhes. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário me informando o que você achou, se você gostou, se foi fácil pra fazer, tá? Isso, pra mim, é muito importante saber, tá? O seu comentário me ajuda a desenvolver o canal e a melhorar também os passo a passo. Desde já, eu agradeço a sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.